Boa noite, galerinha do YouTube. Boa noite, galerinha do YouTube. Beleza? É, tô aqui em Itaperuna, no Trevo de Bom Jesus, aqui da 356. É já com o urso polar aí, ó. Esperando a reta escavadeira aí. Nosso amigo Leandro ali do Aré. Tá vindo aí pra poder jogar areinha pra cima do urso polar. Aí já é sete e meia da noite. Tá eu e o Marreco aqui. Já montamos o cubo ali. Lá na oficina do Jorginho. É, graças a Deus deu tudo certo de Tim, né? E o Diz o Marreco que vai carregar na pala, ó. Olha lá. Olha lá. É, cinco dias. Cinco dias. É, vai adiantando, né? Continua aí. É menos hora da máquina que eu tenho que pagar. Ele é animado demais o tal de Marreco, hein? Tá bom, pai. Hein? É, graças a Deus, gente. O Marreco não tá fumando aí. Graças a Deus, né? Mas comi o doce também. Me deu um prejuízo no doce ali que eu vou te falar, hein? Cê tá doida. Então daqui a pouco. Então, galera, daqui a pouquinho o Leandro tá chegando aí. Nós vamos filmar. Eu achei até que não fosse pra dar pra fazer o vídeo agora à noite. Porque de noite é ruim de fazer vídeo, né? Mas eu esqueci que o celular tem o farol de milho e o farol xerenon aí, ué. Aí dá pra... Não pode deixar esse vídeo passar em branco, não, né? Finalzinho de semana, né, Marreco? Sexta-feira e nós aqui agarrados aqui até essa hora, né? Até daqui a pouco. E acabou, gente. Amanhã eu vou fazer mais vídeo. Deu ruim. Parece que a ponta da carcaça ali que colocou deu um pouquinho de diferença no tamanho. Ela enforcou o tambor de freio pra dentro. O cubo entrou muito. Aí eu já tirei a pista do retentor já da outra ponta pra gente tá fazendo um calço aí pra poder alinhar ele aí que ele entrou muito. Beleza, galera? Valeu, um abraço aí. Daqui a pouco nós voltamos de novo. É, galera, retinho chegou. O Leandro chegou aí, o Leandro. Manoel, o Roland vai jogar o areão tudo pra cima do uso polar agora aí, galera. Se Deus quiser, é só alegria. Graças a Deus tudo tá dando certo, rapaz. Quebrou comigo lá saindo de São Fidelis. Andei aproximadamente uns 70 km com o eixo abrindo a roda, rapaz. Parei aqui no trevo aqui e vi que o troço tava dando ruim. Mas graças a Deus Deus é bom demais. Amizade colabora muito com a gente também, entendeu? Voltei, galera. Fui ali mostrar o Leandro ali a... Onde que tá as correntes da máquina ali. Né? É... Graças a Deus vai dar tudo certinho. É só carregar agora e tudo de bom. Aí, ó. Pra quem não ia fumar, mas é que tá aí. Queria tá agradecendo aí o Rodrigo. Rodrigo lá de Muriaé da 1938 aí da mula bombada aí, o Axon. Me deu uma moral aí o de que quebrou. Agradecer a nossa amiga aqui Leandro que veio lá do Areque pra me socorrer. Agradecer ao Jardel por ter me informado ele aqui também que eu não conhecia ele, né? E vamos que vamos. É, galera. Graças a Deus, ó. Carguinha já tá concluída, as canelas tudo suja. Graças a Deus, ó. Terminando de finalizar o restinho ali do chão ali, ó. Conseguimos nosso amigo ali o borracheiro ali veio dar uma moral noz aí também. Já limpamos o pátio aí e amanhã o Marquinho raspa aí e joga o restinho lá pra... uns... uns cinco carrinhos ali pra fazer... uma paredinha pro lado da casa dele afora aí, ó. Só um pouquinho pra tampar esse buraquinho aqui. E graças a Deus ótimo demais aí, ó. Só alegria, galera. Paramos aqui no lugar de bom. Se tiver com fome, sede, tudo que quiser tem aí, ó. Agradecer novamente aí a todos que colaboraram com a ajuda aí. Beleza? A última passada aí e Luaná pra poder partir pra casa se Deus quiser. E ele quer, né? E ele quer. Então, galera, no vídeo anterior aí eu coloquei o contato meu aí. Eu não recordo bem de cabeça ainda que é um chip... É um chip novo aí pro YouTube aí. Beleza? É... Se alguém quiser tá entrando em contato com a gente aí pra trocar ideia aí no vídeo anterior vai ter aí... Eu vou colocar e postar nesse vídeo aí também. Beleza? Muita gente às vezes quer topar comigo na pista em algum lugar aí. É... Nos comentários não dá pra falar, né? Aí no... no WhatsApp aí talvez fica mais fácil. Beleza? É, gente. Graças a Deus tudo deu certo. O Marreco tá aí, ó. Com massa de cigarro lá. Todo vídeo o Marreco tá com três cigarros na boca de uma vez, ó. Acho que não cai, não. Cai não? De jeito nenhum. E queria tá agradecendo meu amigo é o Leandro aí, ó. Esse Leandro aí mora aí no Aré. E se alguém tiver precisando de algum serviço... O Xenon tá atrapalhando um bocado aí, né? Mas se não... Se não ligar o Xenon não dá pra filmar, não. Se alguém tiver precisando de algum serviço aí nessa região aqui... É só chamar o Leandro aí. Qual que é o seu número aí, Leandro? 981-0177-05. Beleza. Se alguém tiver na região precisando de qualquer serviço... Aí resolve rápido, hein? Obrigadão, Leandro. Um abraço aí. Fica com Deus. Fica com Deus.